Foi numa roda de vira que Há uma moçada e a mão Mostrei-lhe as voltas do vira Nas batidas do coração Mostrei-lhe as voltas do vira Nas batidas do coração Quanto mais o vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Quanto mais o vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Por mais que sejam as voltas Que a vida nos faça dar Tu rodopias e voltas Ao meu peito que é teu lugar Tu rodopias e voltas Ao meu peito que é teu lugar Quanto mais o vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Quanto mais o vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Será que foi por destino que A dança nos quis juntar Bastou a roda do vira Para a vida nos cruzar No passo dela No passo dela Ficamos A um passo do altar Quanto mais o vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Quanto mais o vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Quanto mais o vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Quanto mais o vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim